E ae, Tia Funk Prostei Tio Benefício, hein 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 Tudo certo Pra dar certo E eu contando Com a minha sorte No bico todo apagado No esparro da luz do pote Lombrado só de lacoste Conjunto cap da loja Partindo pra panelinha Pensando no fode-fode Tu pede pra ir pro abate Nós fode até bem mais tarde Do bico a hidromassagem Que as puta pede homenagem Então se solta, piranha Faz selfie na minha treta Deixa registrado Tô comendo a sua boceta Então brota na panelinha Faz selfie na minha treta Deixa registrado Anjo e comendo a sua boceta Então se solta, piranha Faz selfie na minha treta Deixa registrado Anjo e comendo a sua boceta Vai no baile da panelinha Tá rolando uma dúvida No baile de P.E.K. Tá rolando uma Termina que botar no baile É piranha ou é porra? É piranha ou é porra? É piranha? A dúvida que tá rolando Eu não quero me calar Ela gosta de sentar Ela gosta de chupar Ela gosta de sentar Final de semana Tá tudo nisquinha Vou dar pedido na dona Maria Liguei PHLV e o TG Pra ligar as piranha e partir com a nelinha Que ia ser arco Vidro lacrado Só barulhada de tcheca nos... Tcheca nos... Tcheca no saco Saco na tcheca das putas Sapeca Cojé putaria Longe do barraco Ploque de bloque de bloque de bloque de bloque Toma piroca e tapa na cara Trava na pica Sa tcheca molhada Depois só destrava Olhando pa minha cara Trava na pica Sa tcheca molhada Depois só destrava Olhando pa minha cara Trava na pica, sa checa molada, depois a gente está volando para me acar Trava na pica, sa checa molada, depois a gente está volando para me acar